Será que é o caminho? A desconstrução é o caminho movida por uma política do ressentimento? E aí o que é que acontece? O ressentimento histórico das injustiças praticadas, junto com a exponencialização desse sentimento para uso político, aumenta o ódio das pessoas contra a opressão e propõe a solução estatal. E aí você tem adeptos do Messias falso. Todo mundo quer um mundo melhor. Estratégias carnais para atingir o alvo que é espiritual. Quarto, uma busca por adeptos de uma política do ressentimento para mover massas em direção ao objetivo final de produzir justiça no mundo. É um movimento por meio do ódio, no lugar do amor. E no fim, diz que é para produzir amor. O amor venceu. E aí você vê pessoas dizendo isso, praticando atos de ódio, de intolerância, de ira. É por isso, meus irmãos, diante desse cenário que eu montei aqui para vocês, a forma como o pensamento foi se processando, como chegou na estratégia atual, tudo isso, Paulo então nos alerta, meus irmãos, como igreja. Colossenses capítulo 2, verso 6 e 9, ele diz, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Crescendo em ação de graças. Não é crescendo em ressentimento, é crescendo em gratidão. Tenham cuidado. Vou repetir. Tenham cuidado. Para que ninguém venha a enredá-los, pô-los numa rede. Como pega um peixe, você engana ele com a rede. Com sua filosofia, Ivan, sutilezas. É muito sutil. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Conforme a tradição dos homens. Foram os homens que construíram aquele pensamento. Aquela visão de mundo. Conforme os rudimentos do mundo. Observação apenas da criação. E não segundo o Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês sabem que a igreja de Colossos estava sofrendo exatamente por isso. Eles estavam deixando de compreender quem era a pessoa de Cristo. Dando ouvidos a pensamentos gnósticos. Dando ouvidos a filosofias vãs. Se desviando do evangelho. Evangelho esse que lá no início da epístola ele diz que produziu neles amor, paz, alegria. E que eles estavam lentamente se desviando daquilo. As vãs filosofias, elas impõem falsas visões de mundo. E alimentam pressupostos equivocados a respeito da realidade. Como nós somos seres religiosos. Nós nos alimentamos de ideias que se tornam religiões seculares. E nos desviam da verdade que só pode estar em Cristo. Vamos para Romanos 1. Para a gente ver como o movimento da idolatria humana produz ainda mais injustiça. Aqui eu vou passar bem rápido. Por conta do tempo. Romanos. Capítulo 1. O verso 16 do capítulo 1. O verso 16 e 17. Paulo ele faz a sua afirmação categórica sobre o poder do evangelho. Que une dois povos distintos. Igualando-os. Apesar da diferença. Igualando-os de verdade. Apesar das diferenças. Apesar de suas. Seus pecados mútuos. Como povos distintos. Mas ele diz. Eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Como está escrito. O justo viverá por fé. O justo foi aquele que foi alcançado pela justiça de Deus. No verso 18. Ele diz o seguinte. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja. Eles suprimem a verdade praticando injustiças. Deus se ira contra a produção de injustiça por meio da supressão da verdade. No lugar de apresentar para você o real problema. Ele apresenta uma falsa percepção do problema. Suprimindo a verdade por meio de práticas de injustiça. Os homens acreditam em seu padrão de justiça que na realidade é injustiça. Eles definem que na realidade é injustiça. Para produzir um tipo de justiça. Que no fim é injusta. Mas como é que eles fazem isso? Por meio da idolatria. Ou seja. Eles pegam elementos da realidade. Criados por Deus. E elevam esses elementos ao status divino. Ou põem esses elementos expectativas que eu só posso ter em Deus. Coises, ele fala disso no seu livro, Visões e Iluções Políticas. Ele diz assim. Quero deixar claro, desde já, que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria. No passado era Baal. Agora é uma determinada ideologia. Trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre pecado e redenção. Desde o início de sua narrativa, a escritura denuncia o culto aos ídolos. Os falsos deuses que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada. Elevando-o acima do resto da criação. E fazendo com que esta realidade orbite em torno desse elemento e o sirva. Por exemplo, a idolatria sexual dessa geração. Tem feito o que? Essa idolatria sexual, mas um pós-modernismo que me leva para as minhas emoções e diz assim. A verdade está no que eu sinto. Faz com que agora esse elemento da sexualidade seja definidora da minha identidade. Ou seja, quem eu sou? Eu sou o que o Deus sexo me diz que eu sou. E as promessas que ele tem para mim de alegria, felicidade, provisão, bênçãos das mais diversas. Ele redefine o padrão como a vida vai caminhar. Lembrando que os ídolos não tem poder nenhum. O problema do ídolo não é, não está no ídolo. Paulo diz isso, ele não tem poder nenhum. O problema da idolatria está no coração do adorador. Porque o adorador, ele cria, ele olha para um elemento que não tem poder nenhum. E ele põe falsas crenças sobre aquele elemento. Então o problema não é o elemento, o problema é o coração. O problema é o problema. 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 Amém.